Em 2015, acho que foi 2015, eu gravei um vídeo aqui nos Estados Unidos falando sobre construção de autoridade Eu usei como plano de fundo uma casa sendo construída aqui nos Estados Unidos E agora 2019, vou mostrar essa cena e falar a mesma coisa que eu falei em 2015 Que era sobre construção de autoridade Eu basicamente mostrei uma casa sendo construída e uma casa pronta E tinha uma que estava quase... na verdade assim, era uma que estava no início Uma que já estava nessa parte aqui praticamente terminando a parte externa E outra que estava pronta E eu falei sobre os cenários que a gente tem hoje no mundo digital Muitas pessoas chegando agora na internet e falando Poxa, estou muito atrasado e agora como é que eu faço para construir uma autoridade Como é que eu faço para me consolidar E quando eu mostro essa imagem aqui Daqui a mais ou menos 10 dias eu vou mostrar de novo e vai estar tudo pronto É óbvio que questões estruturais de criação e tudo mais tem um processo diferente Que é muito mais rápido do que como é feito no Brasil Mas o ponto não é esse O ponto é que todo santo dia, hoje é sábado, certo amanhã, certo domingo De segunda a sábado, de manhã até finalzinho da tarde Eles estão aqui construindo todos os dias, todos os dias, todos os dias E é claro que é óbvio que a construção de autoridade é feita todos os dias Mas tem uma coisa muito importante que te ajuda Aí sim eu vou puxar agora para o modelo que eles usam Para a forma como eles usam Eles têm uma maneira mais rápida de construir, obviamente Mas o que eu aprendi no mundo digital e isso que eu quero compartilhar com você É que quando você entra no mercado e você encontra áreas, partes bem específicas Que estão muito necessitadas, que estão com uma brecha muito grande Algo que as pessoas precisam muito daquilo E tem poucas pessoas dominando ou poucas pessoas dominando com uma pegada mais avançada Você se posiciona muito mais rápido Quando eu comecei no SEO, lá em Fortaleza, 2011 Poucas pessoas sabiam daquele assunto Naquela época muitas pessoas já entendiam de mídias sociais, principalmente o Twitter Quando eu cheguei, se eu fosse tentar construir minha autoridade com mídias sociais Naquela época, 2011, em Fortaleza Seria muito mais demorado, seria muito mais difícil Então quando eu olhei para o mercado, eu fiz aquela leitura, eu falei o seguinte Pera aí, mídias sociais eu acho que vai ser muito mais difícil eu começar Deixa eu ver o que está urgente, o que as pessoas estão necessitando e eu posso chegar na frente E eu encontrei o SEO naquele contexto E quando eu começo no SEO, em poucos meses, como não tinha ninguém falando sobre aquele assunto Em poucos meses eu já consegui começar ali o meu posicionamento Então o que eu quero dizer é o seguinte Quando você encontrar áreas, estou pegando aqui o Costelinha Quando eu pego aqui algumas áreas Quando eu pego áreas Que existe uma necessidade muito grande Que existe uma urgência muito grande Você se posiciona muito mais rápido Quando você pega áreas E aí isso é importante você entender E aí eu quero que você procure isso agora Áreas no seu mercado Pontos no seu mercado Que existe muita necessidade E pouca concorrência no sentido de que Existem pessoas realmente dominando esse assunto E eu vou dar um exemplo prático agora Que está acontecendo hoje, em 2019 Nós temos uma área com extrema necessidade Para muitos empresários Que é a área do COP COP hoje se tornou uma das coisas muito mais importantes Porque as pessoas elas conseguiram De certa forma gerar tráfego Conseguiram de certa forma Ter audiência Conseguiram de certa forma entender Um processo básico de conversão Dentro de uma campanha de engajamento Dentro de fazer um webinar, de fazer um mini treinamento, etc Mas o que está sendo crucial nesse momento Não é simplesmente Ah, vou fazer um... Antigamente você criava um webinar Como era algo novo Você conseguia prender a atenção das pessoas Porque as pessoas, nossa, uma transmissão ao vivo Ou mesmo um mini treinamento Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 Que as pessoas, nossa, que diferente Que legal, a pessoa está ensinando Mas hoje não As pessoas já sabem o que é isso As pessoas já entendem o que é um webinar As pessoas já entendem o que é um mini treinamento Elas já sabem que vai chegar o momento de venda As pessoas já estão muito mais atentas a isso É por isso que a COP hoje se tornou tão crucial E tão mais importante E é aqui que muita gente está tendo dificuldade Porque os empresários, eles falam Tudo bem, eu já sei o que é uma COP Tudo bem, eu já sei o que é um mini treinamento Eu já sei o que é um webinar Mas a minha COP, ela não está como eu gostaria Eu não estou conseguindo falar da maneira como eu gostaria Eu não estou conseguindo impactar o meu público Da maneira como eu gostaria Então por isso que quando chega um profissional Que vai falar desse assunto E vai ajudar o meu empresário Nesse contexto Ele tem resultados muito mais rápidos Isso eu estou falando em questão de construção de autoridade No marketing digital como um todo Falando você como consultor, por exemplo Para você fechar contratos Mas vamos pegar a tua área de atuação Provavelmente deve existir algo na tua área de atuação Que as pessoas não dominam Que as pessoas até conhecem, mas não dominam Essa palavra que eu quero que você preste atenção Elas conhecem, mas não dominam Elas sabem o que é Elas sabem o que é aquilo Elas sabem a importância Mas elas ainda não estão no nível Que elas gostariam de estar Então é muito mais fácil para você Pegar algo na tua área de atuação Que as pessoas conhecem, mas não dominam E você chega e fala Peraí, deixa eu te explicar isso na prática Deixa eu te dar um exemplo Vamos imaginar que você seja do nicho de emagrecimento Todo mundo hoje em dia já sabe O que é um jejum intermitente Não todo mundo Mas muitas pessoas já sabem O que é um jejum intermitente Já sabem o que é uma detox da vida Já sabem o que é uma dieta cetogênica da vida Já sabem todas essas questões Mas muitas pessoas não entenderam na prática o que é isso Então às vezes o profissional fala Ah, mas eu não vou falar de detox mais Porque esse assunto já está manjado São assuntos manjados Que não são dominados Que você consegue construir a autoridade muito mais rápido Às vezes você fica pensando só O que tem de novo para eu falar O que tem de diferente para eu falar Quando você precisa entender O que as pessoas já conhecem E elas podem ter um resultado muito mais rápido com isso E elas podem entender na prática Nem sempre as pessoas estão procurando por algo novo Elas estão procurando por algo que elas consigam colocar em prática E talvez esse seja o grande atalho Para você construir sua autoridade Beleza? A gente vai falar mais sobre esse assunto A gente vai bater um papo mais sobre isso Mas eu queria deixar isso registrado para vocês Principalmente nesse momento agora E falando de Instagram A gente vai bater um papo também sobre Instagram O engajamento do Instagram está fazendo assim Como era esperado Eu falei isso em outubro do ano passado Mas é nesse momento Que uma boa estratégia de copy Atrelado a uma boa campanha Pode fazer a tua empresa ter resultado Mas vamos ficar só no assunto de autoridade Para você ficar repetindo sobre isso Tá bom? Então é isso Um grande abraço Fica com Deus Até a próxima Tchau, tchau Fui Tchau Tchau